Um grupo de investigadores da Universidade do Algarve quer saber, perceber, como é que a dourada, o rubá-lo e o fúndulo podem reagir à acidificação dos oceanos, uma consequência das alterações climáticas que se farão sentir nas próximas décadas. O meu nome é Juan Fuentes, sou investigador auxiliar do Centro de Ciências do Mar em Faro. Neste estudo, tentamos perceber como é que os peixes conseguem gerir a acidificação oceânica prevista para os próximos 100 ou 200 anos. Por uma questão prática, as principais espécies que usamos no nosso projeto foi a dourada e o rubá-lo. São tanto espécies modelo como espécies fundamentais para a aquacultura. E usamos também uma pequena espécie que é o fúndulo, que é um modelo muito bom para estudos de adaptabilidade ambiental. E nas diferentes espécies conseguimos fazer estudos complementares que nos permitem tirar conclusões mais ou menos gerais em relação ao custo energético da adaptação ao CO2 elevado. As consequências principais que observamos foi uma diminuição da taxa de crescimento, um aumento do custo energético dos processos de formação de agregados a nível intestinal e uma modificação nos mecanismos moleculares de formação de bicarbonato a nível do intestino. Sumarizando os resultados das três espécies que estudamos fundamentalmente, basicamente observamos que existe um custo energético. Este custo energético refletir-se-á na diminuição do crescimento e, obviamente, se estamos a falar a nível de população, é menor capacidade de reprodução a nível de população. Portanto, o estoque não será sustentável.